Olha só, esse aí não é um unboxing de coisa velha, nem uma compra, nada, por incrível que pareça, tudo isso aí que vocês estão vendo foi achado no lixo, aqui perto de casa. Esse aqui é um 3, na verdade um 4 e 1 da Char, modelo não faço ideia, não conheço esse aparelho. Mas estava lá, está muito bem conservado, falei vou pegar, nem sei se funciona, está inteirinho, não falta botão, acreditem se quiser, está até com agulha, agulha inteirinha, está ali. Parece que tem a correia, o prato não está girando solto, a tampa só está arranhada, não tem trinca, não tem nada, aqui na frente a gente só tem os arranhões, sujeira para caramba. O único detalhe é essa tampa aqui que está quebrada, só isso aqui. Mas ela abre com uma forcinha, você consegue, não é nem forcinha, é só um jeitinho aqui e você consegue abrir. Aqui o modelo dele, CMS-R260CD. Esse aqui está normal. É um som mais novo, acredito aí de meados dos anos 90, ou talvez até mais recente que isso, 96, 97. Mas, de graça mesmo, não é? Então, esse aqui é um parzinho de caixa CCE, CL-160. Eu já tive dessa caixa aqui uma vez, que eu tive um 3 e 1 da CCE, cheguei a usar e tal, não gostei muito. A caixinha é meio, bem fraca, está dos anos 90 também, já não, já era feita sem prezar pela qualidade. Mas, parece que está bem conservada, do jeito que eu peguei ela está aqui, eu peguei ontem, nem sequer limpei, não desamarrei fio, não tirei tela, está do jeito que está. Parece que o alto-falante está bom, depois eu vou tirar a telinha ali para ver melhor. Os tweeters estão ali certinhos. Esse aqui é um DVDzinho Philips também, estava no meio, não é antigo, mas... Eu vi até com um CDzinho, estava no saquinho plástico já. O DVD eu liguei, funciona, mas ele não... Quer dizer, ele liga, mas não lê o disco. Então, vai ficar aí ou para sucata, ou para usar a entrada USB, enfim. Não tenho muita preocupação com ele, não. Você vê que está... Até as caixas estão meio conservadas, elas estão esfarelando só um pouquinho. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Elas estão esfarelando só um pouquinho aqui na lateral. Mas, de resto, elas estão boas. Para um negócio que foi jogado fora... Tem gente que paga R$200, R$300, um par de caixas que está todo... Detonado ainda. Olha, esse aqui está até melhor. Só aquela que está esfarelando um pouquinho. Eu só liguei o DVD, não testei o som, nada. E o que eu vou fazer agora? Aqui, olha o estado das caixas. Estão em excelente estado. Lógico que estão sujas, né? Manchadas, acho que pegou água aqui, não sei. Mas olha o estado do alto-falante. Está novo. Olha só, uma caixa está dando 5.6 ohms. A outra está dando 5.9. Não é muita diferença. Elas estão boas, sim. Só ligar para ver a qualidade. Bom, para testar a CCR, nada é melhor do que o outro CCR, né? Esse aqui é um SS600 CD. Esse é um aparelho de coleção. Na verdade, de coleção não. Estou usando ele provisoriamente aí. Mas é o aparelho que eu sempre quis ter aí. Quando eu consegui, achei um cheio de defeitos. Mas funciona. Mais ou menos funciona. E aí De qualidade bem baixa, mas é um caixa de som. Esse 4 e 1, na verdade, ele tem uma qualidade de som muito boa, cara. Eu uso ele com um parzinho de gradiente. Dá um somzinho bacana. Ele tem uma potência legal, uma qualidade legal. Pena que esse equalizador do lado esquerdo não está funcionando. Aí fica uma diferença de um canal para o outro. O canal direito fica bonitinho e tal. E o canal esquerdo não fica lá grandes coisas. Mas é um defeito para a gente arrumar depois. Agora vamos testar o somzinho. Eu não liguei ele nas caixas porque eu não sei se as saídas estão em curto. Não faço ideia do que vai acontecer. O que vai acontecer. Não, não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Mortinho. Consegui fazer ele ligar. Era só o botão que estava fora de contato, vamos dizer assim. Mal contato. Testar o... CD. Ele está com mal contato nos botões. Já vi que o CD não para aberto. Ok, o CD não para aberto. Vamos ver o... O Tanner não dá para ver, gente. Não liguei. Testar o tape. Só ver se está rodando. Roda de um lado. Roda de outro. E aí funciona. E aí funciona. Cara, como que alguém joga isso fora? Ah, vai ver até com a saída queimada. Eu não sei. Mas olha só. Funcionando tudo. Ligar a caixa de som e ver o que que dá. Você vê que agora que eu coloquei caixa, ele está desligando sozinho. E também não está saindo som. Não. Não. Não nada. E aí, você que me torce, já não. Não. Totalmente sem som Mas é isso É o que a gente tem aí Pelo menos algum defeito tinha que aparecer Senão é muito absurdo CD e fita Eu não vou nem testar porque não está saindo som mesmo É isso aí Eu vou ficando por aqui Até uma próxima Futuramente vai ter vídeo de reparo desse aparelho